senhoras e senhores sejam muito bem vindos ao canal home simulation na simulação na sua casa então hoje nós vamos de fórmula 1 2020 dar início a uma nova carreira uma nova equipe ser dono e piloto de uma equipe da fórmula 1 vamos lá vamos criar uma nova equipe quero deixar bem claro para vocês que nós já pré definimos tudo já para ir mais rápido né então vai ser ok chefe é o carro que está falando vamos colocar essa equipe para funcionar a primeira coisa que precisamos fazer registrar um nome para a equipe e conseguir alguns parceiros importantes ok ali nós temos a cara do da face né micael schumacher primeiro digite o nome da equipe e aqui é o nome da nossa equipe equipe home agora vamos escolher nosso patrocinador principal alguns patrocinadores oferecem bônus de contratação maiores à vista outros oferecem receita semanal maior quanto melhor nosso desempenho mas nosso nível vai aumentar conforme a equipe ganha mais fama fazer isso vai aumentar a receita dos nossos patrocinadores a gente vai pegar isso aqui ó conquistar duas chegadas na zona de pontuação durante uma temporada como equipe então a gente vai pegar essa aqui não vai a lugar nenhum sem uma unidade de potência então vamos assinar com um agora empresa coreana obviamente queremos melhorar o desempenho e a durabilidade mas tenha cuidado para não gastar todo o nosso dinheiro também temos que investir em pessoal em instalações os fornecedores de unidades de potência também oferecerão melhoria sem custo extra ao longo da temporada então para ficar mais desafiador a nossa moto carreira a gente vai pegar o motor ronda verdade sem um segundo piloto vamos contratar um companheiro de equipe motor ronda bem fraquinho então a gente vai pegar aquele né aqui estão os pilotos interessados em fazer parte da nossa equipe examine as estatísticas deles e escolha alguém que você acha que pode nos dar bons resultados desde que a gente possa pagar e renovamos contratos a cada poucas corridas para que você tenha muitas chances de contratar alguém diferente se necessário então beleza nós temos é os pilotos para contratar para nossa equipe né mas a gente já tem pré-definido um aqui ó o mikael schumacher mic schumacher né vai ganhar bastante marketing aí para nossa equipe então visando no marketing é com ele parece que podemos pagar por esse fornecedor de unidades de potência e companheiro de equipe vai em frente e confine se estiver satisfeito ou nós vamos dar uma ajuda a ele ou ele vai ficar com muita raiva da equipe sendo bem fraquinha né mas é o que temos e é o que ele tem também o carro conforme fecharmos mais contratos no ano não se preocupe podemos editar nosso visual a qualquer momento no qg ok então agora precisamos de um brasão para a marca da nossa equipe selecione um brasão existente edit ou crie um do zero já temos também precisamos escolher as cores da equipe para distinguir a nossa marca você verá essas cores em todo qg e até nos uniformes dos nossos mecânicos e da equipe de pitch então ok já temos pré-definido um pouquinho né você pode voltar e editar tudo o que fizemos até agora e vamos voltar aqui no início de cada temporada mas se você estiver pronto selecione avançar para ir para o qg da equipe e poderemos começar nosso rumo para o topo da fórmula um novo então é isso aí fácil dominicar o schumacher mix schumacher ali tudo pré-definido já agora vamos para campeonato completo né e aqui classificação completa falta de apresentação desligado 50% a gente vai botar o nosso nível tá bom nosso nível 40 usando o veículo com simulação safety car ligado o manual apenas superfície e iniciar a nossa a nossa equipe a nossa carreira a carreira da home simulation e então aí a gente vai dar entrevista agora né a entrevista básica que tem que dar lá então vivo em 5 4 3 Olá pessoal e bem-vindos ao qg da mais nova equipe da fórmula um fomos convidados para os bastidores para ter uma visão exclusiva daquela que pode ser a entrada mais emocionante do esporte em muitos anos vimos várias equipes entrarem na fórmula um na última década incluindo a menor a catherham hrt e é claro a haas enquanto alguns tiveram sucesso outras se transformaram em outras equipes ou mesmo desapareceram completamente o que marca essa equipe é ter a mesma pessoa como dono e piloto isso já aconteceu antes na história da fórmula um ser jack brimham john certes graham hill e bruce mclaren pilotaram seus próprios carros no esporte mas isso se tornou cada vez mais raro nos últimos anos o que há de muito especial nessa equipe é o fato de que tanto ela quanto o seu dono e piloto são novatos na fórmula um aconteça o que acontecer nessa temporada você já fez história diga você sente que pode dar conta da gigantesca tarefa de gerenciar e pilotar em uma equipe de fórmula um então é isso aí vamos respondendo aqui ó não vou mentir foi muito trabalho e ainda mais o que fazer mas essa aqui ó mas eu não teria assumido a tarefa se não acreditasse em mim e na minha equipe toda equipe precisa de dois pilotos o que pesou na escolha de um companheiro de equipe foi encontrar a opção certa para nossa equipe ele entende que são novos e agradece a oportunidade que estamos oferecendo com certeza o William e como você espera que o carro se comporte na pista o equilíbrio do chassi é incrível a gente vai querer trabalhar no chassi e na aerodinâmica beleza tem anos de experiência dentro e fora da pista como você pretende alcançá-las arrasto a aerodinâmica as ultrapassagens são uma parte essencial desse esporte como você garantiu que seu carro possa aproveitar cada oportunidade que surgir aqui a aerodinâmica nós produzimos um carro bastante aerodinâmico e finalmente de quais dos seus novos setores você mais se orgulha aerodinâmica vai dar mais estabilidade ali para as curvas e tudo vai ser bem melhor bom o nosso tempo acabou e vamos ver como essa equipe novata se sai em seu primeiro GP e corta então é isso aí pessoal já demos a entrevista a equipe home sendo criada na fórmula 2020 temos o carro ali para a futura a apresentação dele aqui nós temos instalações aqui nós temos o a árvore de piedê aqui por ativo classificação por enquanto não temos nada ali só vamos aqui nas atividades a gente vai colocar a aerodinâmica chassi vou colocar uma atividade né e aqui bem rapidão aqui só o departamento de ti né agradecer na paciência durante período de natividade recente e tal e o cheirinho de carro novo que vão para fazer a apresentação daqui a pouco então é isso aí eu agradeço vamos aqui já está de avançar os dias né já estamos mas a aerodinâmica já está sendo resolvida melhor então é isso aí muito obrigado pela presença de todos espero que acompanhe aí a nossa série de criando modo carreira criando uma equipe equipe home e a apresentação do carro vai ficar para o próximo vídeo home simulation agradece a todos muito obrigado home simulation a simulação na sua casa